Fazendo uma, não é propriamente uma revisão, mas é uma análise dos fundamentos da matemática bem elementada, fundamento do ponto de vista, não do ponto de vista lógico, nem do ponto de vista metodológico, nem do ponto de vista didático, mas do ponto de vista de entender realmente o significado de cada uma dessas coisas que a gente ensina. Hoje nós vamos falar de equação de segundo grau. A equação de segundo grau é um tema milenar em matemática. O que ela tem um aspecto curioso é o seguinte, 1800 anos antes de Cristo, os babilônios já sabiam resolver a equação de segundo grau. Bom, deixa eu explicar quando é que o matemático fala dos babilônios, ele está usando uma denominação genérica para designar um qualquer dos diversos povos que habitaram seguidamente a Mesopotâmia. Mesopotâmia, como o próprio nome indica, é uma região da Ásia Menor, situada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, nesse meio, a Mesopotâmia, no meio de dois rios. Por que essa região era tão importante? Porque é uma região fértil, cercada de desertos enormes por todos os lados. Então, essa região foi objeto, naturalmente, da cobiça de vários povos. Seguidamente, nós tivemos assírios, caldeus, babilônios, hititas, uma série de povos que ocuparam durante alguns séculos, depois eram derrotados por outros que invadiam e substituíam por aqueles, etc. De qualquer modo, todos eles eram chamados de babilônios. Nós vamos chamar de babilônios para simplificar. E era um povo que tinha uma civilização bastante avançada, em certos aspectos, particularmente em matemática. A vantagem que eles tinham, do ponto de vista de estudo histórico, para nós, vantagem para nós, modernos, é que eles escreviam, não como os egípcios escreviam em folhas de papiro, que se desgastavam, apodreciam, se estragavam, rasgavam, etc. Mas eles escreviam em tabletes de argila, que eles deixavam secar ao solo ou então no forno. E esses tabletes foram depois, milênios depois, descobertos, redescobertos, por meio de escavações arqueológicas. E então se descobriram que eles eram possuidores de uma cultura considerável, principalmente em matemática. É claro que a gente não pode esquecer que essas coisas não aconteceram, esse progresso não se deu somente na Babilônia, mas em outras civilizações antigas, como na China, por exemplo. A gente, quando estuda história, a gente tem a tendência, nós, ocidentais, temos a tendência de esquecer a cultura oriental, que é bem mais antiga e rica, como a China, por exemplo. Mas, de qualquer modo, vamos nos concentrar nos Babilônicos, que é aquilo que nós temos elementos para estudar. Então, 1700 anos antes de Cristo, esses tabletes podem ser determinados, a idade deles, por métodos que a gente estuda quando estuda a função exponencial, que é o método do carbono 14, que permite determinar a idade com bastante boa aproximação de fósseis. Mas, de qualquer modo, esses tabletes que datam de 1700 a 1800 anos antes de Cristo, continham já a solução da equação do segundo grau. O curioso é que os nossos antepassados sabiam resolver a equação do segundo grau 1800 anos antes de Cristo, mas sabe quanto tempo levou para descobrirem a fórmula de solução da equação do terceiro grau levou 3 mil anos. A equação do terceiro grau só foi resolvida em 1530, por aí, durante o Renascimento, na Itália, e a fórmula que deu a solução da equação do segundo grau foi devida a um matemático bolognês, italiano, chamado Scipione Ferro, em 1530 e poucos, por aí. Ele era professor da Universidade de Bolônia. Aliás, é uma certa forçação de barra, eu dizer, a fórmula da equação do terceiro grau. Porque não existia fórmula naquela época. A equação do segundo grau, a solução da equação do segundo grau, não tem nada a ver com menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2, menos 4, a 6 sobre 2a, que a gente aprende quando é menino, e quando a gente pergunta, você sabe matemática? Ah, eu sou bom em matemática. A equação do segundo grau, a fórmula da raiz é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2, menos 4, a 6 sobre 2a. Aí pronto, sem matemática. Não havia fórmula. Havia uma receita. Você quer resolver a equação x2 menos xx mais p igual a zero? Depois eu explico por causa do s e do p. É que s é a soma de dois números e p é o produto. Então, ele não tinha, resolva a equação x2 menos xx mais p igual a zero. Ele dizia assim, achar dois números sabendo que a sua soma é tanto e o seu produto é tanto. Esse é o que ele tinha. Essa era a questão que era posta, que está nos tabletes escondeiformes dos babilônios. Então, a coisa era feita em termos de problemas. E a resposta não era por meio de uma fórmula. A resposta é a seguinte, você quer achar dois números cuja soma é dada e o produto é dado? Então, faz o seguinte, pega a soma, eleva ao quadrado, subtraia quatro vezes o produto e depois trai a raiz quadrada disso. Então, essa raiz quadrada, você soma a metade da soma, você tem o maior. Subtrai da metade da soma, você tem o menor. Então, essa é a solução. A solução é essa, é a subforma de uma receita. A mesma coisa, você quer fazer um bolo de chocolate, então pega 200 gramas de farinha, leite, etc., e põe no forno, mistura, bate e põe no forno. Era assim. Ninguém precisa provar porque aquele bolo funciona. Funciona por causa do resultado. Você come, tá, tá bom. Mesma coisa, era o problema deles. Dá certo, dá. O número é esse, de fato, a soma está dada. Achar dois números cuja soma é cinco e o produto é seis. Então, três e dois. Bom, não precisa saber matemática para isso, mas... Então, o cara aplica a fórmula, aplica a fórmula, aplica a receita. E fórmula, quando é que apareceram? Fórmulas, a linguagem algébrica e a terminologia e o simbolismo algébrico só veio surgir lá pelos idos do século XVI com o XVII, com o François Viette, que viveu entre o século XVI e o século XVII, no meio ali. Então, ele foi a primeira pessoa que resolveu, que fez a formulação dos termos, das teorias algébricas, em coisa de forma parecida com o que a gente tem hoje. Onde que o próprio Ciprião de Ferro, quando descobriu a solução da equação do terceiro grau, ele não pôs em meio de, sob fórmula, não. Ele deu uma receita, mas uma receita complicada. Por que a gente não ensina a equação do terceiro grau no colégio? Existe uma fórmula para resolver a equação do terceiro grau. Por que ninguém ensina? Vocês sabem por quê? Não é uma fórmula tão complicada. As raízes são expressas como soma de dois radicais. São duas raízes cúbicas. E dentro de cada raiz cúbica tem, debaixo do sinal de raiz cúbica, tem uma expressão que envolve uma raiz quadrada também, todas as duas. Então, por que a gente não ensina a fazer isso? Sabe por quê? É porque essa forma não serve para nada. Não serve para nada no seguinte sentido, porque é muito complicado de se usar. Existe, inclusive, um teorema de matemática, que vocês talvez tenham estudado na faculdade, não sei se estudaram isso na faculdade ou não, que diz o seguinte. Uma equação do terceiro grau pode ter, tem sempre três raízes, isso aí todo mundo sabe. Tem que ser pelo menos uma real e duas complexas, ou então as três reais. Só tem essas duas possibilidades. E, no caso em que as três raízes são reais, necessariamente, obrigatoriamente, as fórmulas aparecem por meio de radicais complexos. Aquela raiz quadrada, eu disse a vocês que a fórmula da solução da equação do terceiro grau tem a soma de dois radicais, todos os dois são raízes cúbicas, e dentro da raiz cúbica tem raiz quadrada, numa e no outro. Pois bem, quando as três raízes são reais, essas duas raízes quadradas que aparecem são todas raízes quadradas de números negativos. Não tem jeito. Então, quer dizer, aí vai dar uma complicação danada, porque você vai ter que extrair a raiz quadrada de números negativos, dar um número complexo, ter várias possibilidades, aí você depois vai extrair a raiz cúbica desse número complexo, aí fica muito enrolado. Então, como é que a pessoa faz para resolver a equação do terceiro grau? O que a gente faz para resolver a equação do terceiro grau é usar soluções aproximadas. Porque existe um ledo engano de pensar que fórmula é a solução ideal para a matemática. Não é. Uma fórmula é o começo de um problema. Você tem uma fórmula, por exemplo, uma fórmula que dá x igual a raiz de 2. Muito bem. Quanto é que é x? Raiz de 2. Quanto é que é a raiz de 2? É 1,41? É 1,414? É 1,4141592? Porque você pode passar a vida inteira dizendo os algarismos que formam a raiz de 2 e você não termina nunca. Quer dizer, sempre você vai obter um resultado aproximado. Isso é ruim? Não. Não pelo seguinte, porque os instrumentos que nós temos que fazer medidas são todos instrumentos de medida aproximada. Não existe nenhuma medida exata, porque o olho da gente e o instrumento que a gente usa, todos temos limites de percepção. E esses limites não podem ser ultrapassados. Você pode... Então, quer dizer o seguinte, primeira coisa, o mito da fórmula. Matemática... É interessante você ter uma fórmula matemática para dar o resultado de um problema que você está resolvendo? É. Uma fórmula é interessante? É. Mas do ponto de vista prático, não serve para nada. Do ponto de vista teórico, é muito importante eu saber uma fórmula, porque aquela fórmula me dá indicação sobre as propriedades da solução que eu obtive. Então, você estudando as fórmulas, você tem as propriedades. Por exemplo, quer ver um mito aqui? Eu estou divagando em cima da maionese, mas é assim mesmo. A gente está aqui... A gente está aqui... Não estou aqui para ensinar vocês a resolver a equação de segundo grau. Não tem graça. Eu estou aqui para a gente ganhar um pouquinho mais... Transmitir para você um pouquinho mais da minha experiência de 82 anos de vida, que talvez possa transmitir alguma coisa interessante para vocês. As coisas mais interessantes estão nos livros que eu escrevi. Mas, por exemplo, a equação de segundo grau está aqui. Eu escrevi esse livro com... Tive a sorte, a aventura de contar com três colegas maravilhosos, que são o Paulo César, o Wagner e um que infelizmente não está mais entre nós, que é o Morgado, que é o extraordinário Morgado. Mas, voltando à história, aí é o parênteses dentro de um colchete, dentro de uma chave, etc., que não termina nunca. Eu estava falando no mito das fórmulas. Quer ver outro mito que existe também quando a gente ensina matemática no colégio? Eu ensinei durante vários anos em Fortaleza. Eu fiz todo o meu curso de faculdade mantido pelo meu trabalho como professor. Fui professor de... Naquele tempo existia um negócio chamado curso de admissão. Você estudava o ano todo para fazer o exame de admissão para entrar no ginásio. Eu fui professor de admissão, fui professor de ginasial, fui professor de colegial e depois fui professor de faculdade e agora sou professor do IMPA. Então, quer dizer, experiência em sala de aula eu tenho muito. Então, eu sei perfeitamente como é que o professor se prepara para dar aula. Não é pelo que ele aprendeu na faculdade. Em geral, na faculdade, ou ele não aprendeu nada, ou então aprendeu coisas que não interessam para o ensino dele. Então, a gente se baseia em quê? Baseia nos livros. Infelizmente, lamentavelmente, vergonhosamente, os livros brasileiros são uma desgraça. Uma porcaria. Não tem nenhum que preste. Da primeira à quarta série, ainda menos mal. Ainda menos mal. Tem alguns livros, eu retiro parte do que eu disse, de primeira à quarta série tem alguns livros bons. Razoáveis. Bons não, razoáveis. Você nota isso quando você compara com os livros estrangeiros. Quando nós começamos esse trabalho nosso aqui, o Wagner, o Paulo César, o Morgado e eu, já faz 20 anos que a gente está nessa coisa. Nós começamos, me ocorreu a ideia de comparar com os livros estrangeiros. Pegar livros, então nós pegamos livros, eu peguei livros ingleses, americanos, franceses, japoneses, traduzidos por inglês, e alemães. O que me agradou mais foram os livros alemães, muito bons. Então a gente viu a diferença que existe entre o que eles fazem nesse país e o que faz no Brasil. Então me ocorreu assim, por que esse pessoal simplesmente não aprende o que está nesses livros estrangeiros? Por que os editores das firmas editoras brasileiras não pedem as pessoas para seguirem aquele exemplo dado? No meu tempo de garoto, os livros de matemática pelos quais os meus pais e os meus tios estudaram, eram livros que eram baseados no conhecimento dos livros franceses. Por que não? Não faz mal nenhum imitar o que é bom. Mas não, os livros brasileiros são assim. Eles dizem que, por exemplo, você pega um livro brasileiro e diz assim, a melhor maneira de resolver um sistema de equações lineares é usar determinantes. Olha, não podia haver uma coisa mais falsa do que isso. A melhor maneira é usar determinantes. Se você arriscar a palavra melhor e puser a pior, aí sim, é verdade. Aí é verdadeiro. Sabe por quê? Porque se você for resolver um sistema de, por exemplo, 20 equações com 20 incógnitos, você vai dizer, peraí, você está maluco, ninguém vai resolver um sistema de 20 equações com 20 incógnitos. Pergunta para o Paulo César, que dá aula de cálculo numérico. Sistema de milhares de equações com milhares de incógnitos é um negócio banal hoje em dia, para resolver problema de transmissão de dados, etc. Problema de criptografia, problema de transmissão de energia, etc. Bom, então vamos examinar essa coisa banal. Um sistema de 20 equações com 20 incógnitos. Vamos usar a regra de Câmara para resolver o determinante, regra de Câmara. Vamos aplicar a definição de determinantes. Eu tenho que calcular 21 determinantes. Cada determinante é 20 por 20. E significa que você tem fatorial de 20 parcelas para somar. Cada uma dessas parcelas é um produto de 20 fatores. Aí eu não posso fazer isso e levar a minha vida a tudo. Peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um computador. Pega um computador, programa esse computador para fazer a regra de Câmara. E olha que capacidade e velocidade tem esse computador. Bom, esse computador aqui não é dos melhores, não. Ele faz um milhão de multiplicações e divisões por segundo, tá bom? Tá, um milhão de multiplicações e divisões por segundo, tá normal. Muito bem. Eu me dei o trabalho de fazer a conta quanto tempo leva um computador que faz um milhão de multiplicações e divisões por segundo para resolver um sistema de 20 equações com 20 incógnitas pela regra de Câmara. Vocês não fazem ideia de quanto tempo é. Alguém aí tem um palpite? É? Diz o número aí de anos, meses, dias, horas. Dez horas. Dez anos. Dez anos. Mais. Aumenta. Cem anos. Cem anos. Mais. Mais. Dezinhentos anos. Ah, quinhentos já foi e já está para trás? Hã? Dois milhões. Dois milhões. Mais. Dois milhões, quinhentos e vinte e um mil e tantos anos. Trabalhando vinte e quatro horas por dia, o que é impossível, né? Inclusive, daqui a dois milhões de anos, o computador tem na cabeça da gente, não entende? Está tudo implantado já. Nasceu e implanta o computador do menino. Igual o que faz BCG hoje. Mas digamos que o mundo estacione, haja uma estagnação mental no mundo e que daqui a dois milhões e quinhentos mil anos, o computador seja o mesmo de hoje, que faz um milhão de multiplicações e divisões por segundo. É isso. Agora, pega o mesmo sistema, o mesmíssimo sistema resolvido pelo método de eliminação. Quer dizer, tira o valor de x1, depois tira o valor de x, substitui, tira o valor de x2, etc. É aquela coisa que qualquer pessoa faz. Eliminação. Sabe quanto tempo esse mesmo computador leva? Seis décimos de segundo. Seis décimos de segundo contra dois bilhões e quinhentos e tantos mil anos. Quer dizer, então chega um sujeito, escreve um livro pelo qual ele ganha milhões, não de anos, mas de reais, e diz que a melhor maneira de resolver um sistema de equações lineares é usar a regra de Kramer. Quer dizer, um cara desse não sabe o que está falando, né? Porque se ele, eu queria me encontrar com um autor desse e dizer, pega aí um sistema cinco por cinco e faça pela regra do Kramer. Não é vinte, é cinco por cinco. Cinco equações com cinco em Kramer. Faz aí. Nunca fez. Ele escreve esse negócio. Então, nós professores, lemos aquilo e nós dizemos para os nossos alunos, porque está no livro, é por onde a gente aprende. Eu dei aula em colégio muitos anos em Fortaleza e eu sei que eu preparava minhas aulas lendo os livros. Graças a Deus, naquela época, há duzentos anos atrás, naquela época os livros eram melhores do que os livros de hoje. Bom, então feita essa cartilinária aí, esse desabafo de coisa que eu digo, você é preciso, não terminei ainda não, só tem uma frase final que é a seguinte, é preciso que a gente se movimente no sentido de exigir que as editoras tenham uma, e que o MEC também, né, o MEC também aprova esses livros, compra esses livros, distribui gratuitamente pelas escolas públicas, gasta uma fortuna, né, bom, tem, eu de português nem falo, porque nós pegamos o peixe e tá, acabou, né, então, quer dizer, a escola não é para ensinar ninguém a ter cultura, né, para destruir a cultura, nós pegamos o peixe, tá bom. Bom, em matemática, daqui a pouco esses caras vão dizer, esse é dois mais dois igual a quatro é antigo, o negócio é dois mais dois, é qualquer coisa que você quiser e pronto, muito bem, então, feito isso, vamos lá, então, equação de segundo grau, que eu falei nos nossos amigos babilônios, que ocupavam a terra, que é a terra do Saddam Hussein, né, o Iraque hoje em dia, a Mesopotâmia é o Iraque, então, como é que ele resolviu esse problema, achar dois números... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse era o problema que os babilônios resolveram, achar dois números conhecendo a sua soma S e o seu produto P. Como é que eles resolveram esse problema? Olha, não... Ele, como eu disse a vocês no começo, eles não tinham a tradição de demonstrar aquilo que eles afirmavam. Era uma série de receitas e o resultado justificava... os fins justificam os meios. Como dava certo, então ninguém ia discutir com eles. Mas parece que esse resultado que eles obtiveram foi obtido a indicações, estudando vários desses documentos antigos, que, em linguagem atual, o raciocínio deles era mais ou menos o seguinte. Vamos supor que esses números sejam alfa e beta. Ok? Então você tem alfa e beta, vamos supor que um dos dois é menor do que o outro. Sabe que esse negócio de dois em matemática, a gente diz que matemática é uma ciência exata, etc., mas dois em matemática, às vezes, quer dizer um, né? Se eles dizem, ah, os dois são iguais, então dois iguais, não existe dois iguais. Se eles são iguais, então é um. Não são dois. Bom, de qualquer modo, vamos supor que o teu alfa é menor do que o beta. Então, se eu desenhar aqui numa reta alfa e beta, aqui exatamente no meio entre alfa e beta está S sobre 2, que é a média aritmética de alfa e beta, o número que está exatamente aqui distante de alfa e de beta, que é a metade da soma dos dois. E aqui, o nosso problema é achar dois números, eu tenho duas incógnitas, alfa e beta. Eu tenho dois dados, como todo problema matemático que se preza, você procura duas incógnitas, você tem que ter duas informações. Então, é S sobre 2. Essa distância aqui eu vou chamar de D e é a mesma distância que D. Então, quer dizer que o número alfa é S sobre 2 menos D. E o número beta é S sobre 2 mais D. Acabei de fazer uma coisa que, durante a minha época de professor, eu proibia meus alunos de fazerem. Nunca escreva primeiro o numerador, depois o traço de fração e depois o denominador. Escreva primeiro o traço de fração. E o traço de fração tem que ficar entre os dois tracinhos do sinal de igualdade. Se você escrever primeiro o numerador, o traço de fração vai sair lá embaixo e aí fica difícil de ler, fica mais complicado de ler. Mas eu acabei de cometer. Está vendo como ficou lá embaixo? Eu tiraria um ponto dessa minha questão por causa disso. Bom, então, quer dizer, o S eu conheço. Então, S sobre 2 eu conheço. O D eu não conheço. Agora você complicou. Agora, em vez de duas incógnitas, eu tenho três. O alfa, o beta e o D, mas tudo bem. Aí acontece o seguinte, que eu tenho que o produto deles. Isso aí é dado. Então, é S sobre 2 menos D, multiplicado por S sobre 2 mais D. Então, esse P vai ser igual a S2 sobre 4 menos D2. Aí eles sabiam que A mais B vezes A menos B é A2 menos B2. Então, isso me diz, vou escrever aqui, que o D2 é igual a S2 sobre 4 menos P. Daí eu concluo que o D, que o D é positivo, é igual a raiz quadrada de S2 sobre 4 menos P. Agora, eu tendo o D, resolvi o problema. Porque o grande mérito desse raciocínio é que eu tinha um problema de achar dois números. Eu transformei o problema, inicialmente parecia de achar três, mas não. É de achar um número, que é o D. Porque uma vez eu tendo o D, o S sobre 2 eu conheço. Então, eu tenho o alfa e o beta. Eu tenho o D, está aqui. Bom, é claro que aí é mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas não, o D é positivo, desculpa, não é mais ou menos. D é positivo. Então, eu tenho o alfa e tenho o beta. Aí vocês dizem, bom, mas aí o problema recai na estação de raiz quadrada. Esses caras lá, mil e oitocentos, três mil anos atrás, eles, três mil anos, não. Três mil e oitocentos anos atrás, eles sabiam fazer raiz quadrada. Eles sabiam melhor do que a gente sabe hoje. Não é melhor porque hoje a gente tem a maquininha, mas se não fosse a maquininha, eles sabiam melhor. Sabe como é que eles traiam a raiz quadrada de um número? Ele tinha um processo estranho, a raiz quadrada de um número, que é super, super eficiente. É o seguinte, você quer achar a raiz quadrada de um número A. Eles faziam isso por aproximações sucessivas. Quer dizer, ele pegava um número, depois pegava outro melhor do que ele, depois pegava um melhor do que ele. Ele tinha um método sistemático de passar para cada aproximação, para a aproximação seguinte. De modo que essa aproximação seguinte era muito melhor do que a anterior. Vou falar em linguagem de hoje, é claro que nós estamos falando, não estou falando em sumério, estou falando em português. Mas se fosse no dia de hoje, esse método dele aplicado hoje, eu vou dizer qual é o método. Se eu acho uma aproximação que tem, digamos, cinco casas decimais exatas, a aproximação seguinte tem dez casas decimais exatas. A outra tem vinte, a outra tem quarenta, a outra tem oitenta. Cada vez que eu faço uma aproximação sucessiva, eu dobro o número de casas decimais exatas. Se quer uma coisa mais eficiente do que isso, é difícil de achar. Você pega um número x1, que é a primeira aproximação, que seja cujo quadrado seja maior do que a. Quer dizer, eu quero achar um x cujo quadrado é igual a a. Então eu tomo um número cujo quadrado, qualquer número cujo quadrado seja maior do que a. Por exemplo, eu quero extrair a raiz quadrada de 10. Quero achar um número cujo quadrado seja 10. Então eu pego 4, por exemplo, quadrado é 16, que é maior do que 10. Tá bom, então essa é a minha primeira aproximação, péssima aproximação. Não tem importância. Aí eu chego, acho, depois o x2, o x3, pelo método que eu vou dizer. O xn mais 1 vai ser a metade entre o xn e o a sobre o xn. E o raciocínio deles é assim, se eu pegar o a e dividir por um número que é maior do que a raiz quadrada de a, isso aqui vai dar menor do que a. Menor do que a raiz de a. Então eu tomo, isso aqui é maior, eu tomo a média dos dois e eu aproximo a melhor, e assim vai. Então essa sequência aqui, se ela convergir, se ela convergir, não, ela vai convergir, cada xn mais 1 é menor do que o xn, porque nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo, que a média, isso aqui, é uma média aritmética entre dois números, e esses dois números, a média geométrica dele é constante. Então a média aritmética é sempre maior do que o igual à média geométrica. Então é sempre maior do que a, que a média geométrica é a. Então essa é a média aritmética, é sempre maior do que a raiz de a. Então isso aqui é o método deles. O método de obter aproximações xn, é o valor aproximado de raiz de a. Então os nossos, os primos do Saddam Hussein sabiam fazer isso assim. Acontece o seguinte, que milênios depois, uma pessoa de quem vocês talvez já tenham ouvido falar, que se chamava Isaac Newton, que era um cara que morava, era inglês, né, ele descobriu um método, que é o método de Newton, para obter raízes de qualquer equação, de qualquer grau, aproximadamente, que quando aplicada a essa equação aqui, x2 igual a A, ele, o método de Newton é esse aqui. O método de Newton que foi descoberto em 1700 e alguma coisa, 1600, sei lá, final do século XVII, é, é, dá isso aqui. Então esse é o, é o, o Babilônio. Então, o que é claro, que aí eu tenho, a, tendo o D, aí eu tenho o alfa, que é S sobre 2 menos D, então o que eles diziam nos tabletes deles, assim, pegue a soma, eleva ao quadrado, divido por 4, subtraia o produto, tira a raiz quadrada disso, soma com, com a metade, da soma, você obtém o maior, e subtrai da metade da soma, você tem o menor, pronto. Ok? Então esse é o método Babilônio. Mas aí eu comecei escrevendo essa, essa parte, que cada um de nós escreveu um capítulo, dois, aí, três, você aí dividiu o trabalho do livro, que esse comecinho, o primeiro capítulo e o terceiro foram escritos por mim. Então eu comecei esse capítulo sobre equação de segundo grau assim, com um probleminha que não é para desafiar vocês, né, esse aqui é um probleminha que a gente dá para os nossos alunos. Você tem o seguinte, você tem um terreno quadrado, e esse terreno foi reduzido para dar lugar a uma calçada. A calçada tem três metros de largura. Ao fazer isso, eu obtive um terreno quadrado também, né, que isso aqui é três metros, três metros, três metros. Então isso aqui eu obtive um quadrado com seiscentos e vinte e cinco metros quadrados de área. A pergunta é a seguinte, qual era o lado do quadrado original? Repito, isso aqui é um problema para animar a garotada, não é? Então, aqui a gente tem o seguinte, você tem o seguinte, que x menos seis ao quadrado é igual a trezentos e vinte e cinco. Não é isso? Porque x menos seis é o lado do quadrado original, e isso aqui é a área do quadrado do original, não, do quadrado menor. x menos seis ao quadrado é a área seiscentos e vinte e cinco. Ok? Então, esse x menos seis ao quadrado de seiscentos e vinte e cinco, então, x menos seis é igual a mais ou menos a raiz quadrada de seiscentos e vinte e cinco, igual a mais ou menos vinte e cinco. Então, o x pode ser ou trinta e um ou menos dezenove. Passando o seis para o outro lado. Então, evidentemente, você não pode ter menos dezenove, a medida do lado não pode ser, então, x é trinta e um. Muito bem. Então, essa é a solução do problema. Só isso? Não, peraí. Vamos supor que a gente pegue uma pessoa, em inglês existe um ditado que traduzido em português assim, pouco conhecimento é uma coisa perigosa. A little knowledge is a dangerous thing. Um pequeno conhecimento é uma coisa perigosa. Então, pequeno conhecimento que eu me refiro, que eu estou pensando nesse momento, assim, a pessoa chega e se depara com isso aqui. Então, ele sabe elevar o quadrado, ele sabe o quadrado de uma soma, o quadrado de uma diferença, então, ele escreve aqui, x2 menos 12x mais 36 igual a 625. Então, ele quer achar um x que satisfaça essa condição, eles não levam em conta que isso é baixar a raiz quadrada e o mesmo, não, ele desenvolve o quadrado. aí fica com x2 menos 12x menos 325 menos 36 dá 589, não é isso? Isso aqui igual a zero. Aí, ele vai resolver essa equação. Você diz, mas só um idiota vai fazer isso. Não. Tem um livro de matemática adotado no Brasil, comprado aos milhares pelo MEC, distribuído gratuitamente pela escola, que diz, que tem uma coisa desse tipo. Ele diz o seguinte, como é mesmo, achar dois números, que é o seguinte, dois números consecutivos, é dois números consecutivos, o produto é 6. Quais são esses números? Aí ele escreve, um dos números é x, o outro é x mais 1. Então, x vezes x mais 1 igual a 6, escreve, dá uma equação de segundo grau, resolve a equação de segundo grau, ficou uma raiz positiva, outra raiz negativa, ele tinha dito que eram dois números naturais, então só pode ser a positiva. Essa é a aplicação que esse livro tem, que é um dos livros mais vendidos no Brasil, aplicação de equação de segundo grau. Dois números consecutivos cujo produto é 6, que números são esses? Então, ele monta uma equação de segundo grau, resolve a equação de segundo grau, qualquer criança, peraí, dois números cujo produto é 6, 2 e 3, né? Claro, precisa de equação de segundo grau para isso. Isso contribui, quer dizer, atitudes como essa, contribuem para desmoralizar a matemática. Quer dizer, matemática é uma coisa que serve para teorias complicadas para resolver o problema que a gente não precisa dela, né? Então, aqui o cara faz isso, aí fica com isso aqui, aí está embananado. Por sorte, ele quer achar dois números cuja soma é menos 12 e o produto é menos 589. Aí, por sorte, eu sei o seguinte, que 589, se eu quiser fatorar 589, só existe duas maneiras de fatorar 589. É 589 vezes 1, que isso é o óbvio, ou então 19 vezes 31. Porque se você for fazer a decomposição em fatores primeiros, 19 menos 31. Então, isso aqui fica x mais 19 multiplicado por x menos 31 igual a 0. Aí, pronto, só pode ser o x igual a menos 39 ou x igual a 31. Então, isso nos leva a observar o seguinte, que se em vez dessa equação banal, cuja resposta eu já sabia desde o começo, eu tiver uma equação qualquer, do tipo x2 mais px mais q igual a 0. Então, para resolver essa equação, um método que me parece bastante atraente é decompor, fatorar esse trinômio. Fatorando o trinômio, eu posso escrever esse trinômio assim, como x menos alfa vezes x menos beta igual a 0. Se eu souber fatorar o trinômio. Por exemplo, se isso aqui for x2 menos 5x mais 6, eu sei que isso aqui é x menos 2 vezes x menos 3. Então, as raízes são 2 e 3. Então, quando isso aqui é igual a 0, eu levo em conta e é bom a gente assistir isso para os nossos alunos, que o produto de dois números só pode ser 0 quando um deles pelo menos é igual a 0. Então, ou x igual a alfa ou x igual a beta. A gente tem o hábito, bom, deixa eu escrever logo aqui, então x igual a alfa ou x igual a beta. Eu vou deixar essa frase em suspensa. A gente tem o hábito, eu tenho esse hábito, mas eu volto a ela depois. Então, quer dizer o seguinte, esse é um jeito de resolver uma equação do segundo grau. É escrever o trinômio sobre a forma x menos alfa vezes x menos beta igual a 0. Aí vocês vão dizer, peraí, por que você está considerando só o caso de uma equação com o coeficiente 1? Porque toda equação do segundo grau pode ser escrita assim, é só dividir pelo coeficiente e fica o p fica b sobre a e o c e o q é c sobre a. Então, esse é um tipo de equação que a gente sabe resolver. Outro tipo de equação que a gente sabe resolver é esse tipo aqui. Então, eu vou fazer um pouquinho mais geral aqui, vou escrever ax mais b vezes a linha x mais b' igual a 0. É a mesma coisa, porque aqui ou ax mais b igual a 0 ou então a linha x mais b' igual a 0. Então, eu sei, são duas equações do primeiro grau que eu sei resolver, x igual a menos b sobre a e x igual a menos b' sobre a linha. se o a ou b for 0, é tão melhor, porque aí a equação não é de segundo grau. E tem outro tipo de equação que é ax mais b ao quadrado igual a c. Que é essa equação aqui. Ok? Então, basicamente, os matemáticos só sabem resolver dois tipos de equação. do segundo grau. É a equação do tipo 1 e a equação do tipo 2. É a equação do tipo 1, a gente resolve porque tem duas raízes. Ou ax mais b igual a 0 ou a linha x mais b' igual a 0. E a outra é só extrair a raiz quadrada de c. Claro, se c for negativo, não tem solução para acabar o assunto. Quando é fácil de fatorar, quando o trinômio é fácil de fatorar, como, por exemplo, aquele que eu já venho citando tantas vezes, x2 menos 5x mais 6 igual a 0, a gente acha x igual a 3 ou x igual a 2. Tem duas soluções. A equação do segundo grau tem duas respostas, duas raízes. Mas acontece, nesse caso, porque aí você tem x2 menos 5x mais 3x menos 2 multiplicado por x menos 3 igual a 0. Então, x igual a 2 ou x igual a 3. Mas, às vezes, acontece que tem umas equações meio chatinhas. Por exemplo, x2 menos x menos 1 igual a 0. Decomponha isso. Fatora esse trinômio. Não é fácil. Você pode fatorar. Claro que pode fatorar, porque quando você tem um trinômio do segundo grau, que o coeficiente do termo independente é negativo, então ele tem sempre soluções reais com sinais contrários. Porque aquilo ali é o produto. Não pode ser duas raízes complexas, porque senão o produto seria conjugado e o produto seria positivo. Então, tem dois... Essa equação aqui, esse aqui é x menos alguma coisa, esse aqui é 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o outro x menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Mas vai adivinhar isso? Quem que vai adivinhar? Só pode fazer isso usando a fórmula, que a gente já sabe como é que faz. Nossos amigos aqui nos ensinaram. Ok? Então, basicamente, só tem dois tipos de equações que os matemáticos sabem resolver. É esse tipo 1 e esse tipo 2. Fatorando o trinômio ou então completando o quadrado. Ah! Completando o quadrado. Completando o quadrado é o seguinte, isso aqui não é um quadrado. x2 menos 12x mais 36 ou melhor, x2 menos 12x menos 1589 não é um quadrado perfeito. Então, a gente não pode escrever diretamente sobre essa forma. Porque esse aqui não é um quadrado perfeito. Eu teria que desmembrar e escrever desse modo, mas aí é adivinhar, né? Completar o quadrado é uma técnica extremamente elementar que um aluno de sexta série já devia saber. É fácil de aprender. É o seguinte, é a observação seguinte, a gente sabe que ax, digamos que x mais a, vou escrever x mais b. Você vai saber por quê. Ao quadrado é x2 mais 2bx x mais b2. Então, se eu tiver x, x2 mais bx, isso aqui é x2 mais 2bx mais 2b 2b sobre 2 x mais b2 sobre 4 menos b2 sobre 4. Então, x2 mais bx isso aqui é que completar o quadrado. Quer dizer, o x2 mais bx é um pedaço de x mais bx mais b sobre 2 ao quadrado menos b2 sobre 4. Quer dizer, x2 mais bx começa, se você fizer x mais b sobre 2 ao quadrado, começa com x2 mais bx, mas depois tem o b2 sobre 4. Então, você tem que subtrair o b2 sobre 4 aqui. Somar e subtrair o b2 sobre 4. Então, esse aqui é o completar o quadrado é isso. Você pega a expressão x2 mais bx e ele é, essa expressão é um quadrado que está faltando um pedaço. Porque o quadrado de x mais b sobre 2 x mais b sobre 2 ao quadrado é igual a x2 mais bx mais b2 sobre 4. Não é certo? Então, se eu tiver somente o x2 mais bx isso é x ao quadrado mas está faltando esse pedaço. Então, faltando menos b2 sobre 4. Então, esse é o ponto inicial de completar o quadrado. É observar que x2 mais bx é o quadrado de x mais b sobre 2 do qual eu subtraí o último termo que é b2 sobre 4. Então, se eu tiver uma expressão do tipo ax2 mais bx mais c isso é igual a a que multipliquei x2 mais b sobre a x mais c O que eu vou escrever aqui é uma fórmula que eu vou chegar daqui a já já com mais duas linhas uma fórmula que é chamada a forma canônica do trinômio do segundo grau que é de uma grande utilidade ela é de uma simplicidade de uma grande utilidade que a gente verifica já já isso aqui é a fica x x2 fica x mais b sobre 2a ao quadrado menos b2 sobre 4a2 mais c ok porque isso aqui eu completei o quadrado x2 mais b sobre ax 4a não mas b2 sobre 4a2 mas tem o a aqui o a está aqui então fica isso aqui fica a x mais b sobre 2a ao quadrado mais fica c 4ac menos b2 sobre 4a ok esse aqui muito bem escrito desse modo você vai dizer o seguinte você acabou de pegar uma coisa simples que é x2 mais bx mais c e transformar em uma coisa complicada não é tão complicada assim pelo seguinte porque se você olhar para essa expressão você pode escrever que b sobre 2a igual a menos m que maluquice é você está fazendo e você chamar o k de 4ac menos b2 sobre 4a aí isso fica assim a x menos m ao quadrado mais k aham é esse que eu queria chegar um trinômio do segundo grau é igual a a vezes x menos m ao quadrado mais k peraí mas o que é m e o que é k por que você inventou esse trinômio m é o seguinte se você olhar para essa expressão você vai ver que o trinômio do segundo grau ele é uma soma de duas parcelas a primeira parcela depende de x a segunda é constante de modo se você quiser estudar os valores máximos os valores mínimos que esse trinômio assume e a gente vai ver vários problemas que envolvem máximos e mínimos de trinômio do segundo grau esse valor máximo e esse valor mínimo depende só dessa parcela aqui quando essa parcela aqui for igual a zero por exemplo digamos que o a seja positivo para simplificar a história se a for negativo a gente troca tudo o sinal mas a a positivo então quer dizer quanto maior for essa parcela maior o valor do trinômio porque essa aqui é constante não depende de x é 4c menos b2 sobre 4a que eu chamo de k esse k é o seguinte se eu chamar de phi o valor do trinômio então k igual a phi de menos b sobre 2a ou seja que é phi de m bom então esse m por que eu chamo ele de m porque ele é o ponto onde o trinômio assume o phi assume o valor máximo ou o valor mínimo porque veja bem o trinômio o valor dele é igual a essa parcela mais essa se a é positivo o menor valor que essa função que esse número aqui pode ter é zero porque é um quadrado o menor valor que ele pode ter é zero e quando é zero é quando x igual a menos b sobre 2a então m é igual a menos b sobre 2a então esse m quando você tem um trinômio a x2 mais vx mais c esse número menos b sobre 2a ele tem um papel fundamental ele é o valor para o qual quando x é igual a esse valor o trinômio assume o menor valor possível se o a for positivo claro se o a for negativo essa parcela é negativa de modo que esse aqui será o maior valor possível e a gente ver isso de uma maneira muito interessante de ver é olhar para a equação do segundo grau ou para o trinômio do segundo grau do ponto de vista do gráfico o gráfico de um trinômio do segundo grau é uma curva chamada parábola isso aí geralmente a gente não dá nessa altura dos acontecimentos bom dar para os alunos quando era professor eu dizia mas eu dizia quando você for dizer aquela frase famosa mais tarde quando vocês estiverem no segundo grau vocês vão aprender que isso aqui é uma curva chamada parábola não é tão difícil dizer isso mas explicar por que mas essas alturas a turma essa é a idade que as pessoas aprendem me perdoem as garotas mas eu vou dizer a minha experiência como era o seguinte é o seguinte durante o curso primário onde eu ensinei também e os primeiros anos de ginásio as meninas estão bem na frente dos meninos o menino não quer saber nada só quer fazer bagunça as meninas estão mais atenciosas cuidadosas fazem o trabalho direitinho etc em geral aí quando chega a certa altura quando chega na quarta série de ginásio significa o que? oitava série mais ou menos quando chega na oitava série por aí as meninas já estão ficando mocinhas já estão mais preocupadas em se belezarem etc e começam a se desinteressar nos estudos e os meninos começam a ter consciência de que tem que fazer alguma coisa para ganhar a vida e tal é isso naquela época hoje em dia não existe mais isso porque eu tenho cinco filhas todas elas são profissionais independentes não precisam de mim mas naquele tempo era assim aí nessa época essa época do equilíbrio em que os meninos estão começando a se interessar e as meninas estão começando a se desinteressar aí quando chega no segundo grau aí as meninas em geral não queriam saber de nada naquele tempo mas hoje em dia não hoje em dia eu tenho muito orgulho das minhas cinco filhas seja como for então esse esse M aqui é o ponto e esse aqui é o K então esse aqui é o M e esse aqui é o K ok então bom daqui a gente tira a forma da equação da solução da equação do segundo grau porque se AX2 mais BX mais C igual a A que multiplica X menos M ao quadrado mais K que é realmente essa fórmula eu acho fascinante porque quando o X é igual a M isso aqui é zero fica só o K e quando se o A é positivo o X assume o menor valor quando isso aqui for zero que é igual a K K é o mínimo isso aqui é o A positivo e aqui é o A negativo então a gente tira o valor X menos M isso aqui por exemplo igual a zero a equação do segundo grau então X menos M ao quadrado é igual a menos K sobre A então X menos M é igual a raiz quadrada de menos K sobre A e X igual a M mais ou menos raiz quadrada de menos K sobre A aí você vai dizer isso aí não tem não parece de jeito nenhum está faltando M ah sim está aí não parece de jeito nenhum com aquela fórmula menos B mais ou menos raiz quadrada B do menos 4 C sobre 2A não tem tem nada a ver mas se você substituir direitinho vai dar isso aí que aliás é uma coisa que parece ser uma descoberta histórica mas não reconhecida pelo resto do mundo que os autores de livros de matemática das nossas escolas inventaram isso que é a fórmula de Bhaskara Bhaskara existiu foi um matemático indiano que existiu milhares de anos atrás mas ele nunca obteve essa fórmula se você for Uruguai ninguém conhece fórmula de Bhaskara se for Argentina ninguém conhece o Peru no Chile no Equador Bolívia nenhum lugar só no Brasil se for Alemanha França Inglaterra Estados Unidos se for Índia ninguém sabe quem ninguém sabe isso aí sabe quem foi Bhaskara no Índia tem um livro de álgebra do Bhaskara livro muito interessante bem feito organizado claro escrito pela filha dele mas eram as aulas dele então de qualquer modo a fórmula de Bhaskara eu não digo isso eu acho uma blasfêmia o próprio do Bhaskara diz assim não tem nada com isso cara para mas aí não parece mas é mas escreve aqui menos B isso aqui é menos B sobre 2A mais ou menos a escuridão de B2 menos 4C sobre 2A bom muito bom então assim tem outra coisa seguinte você tem a fórmula da equação bom então como eu disse no começo os matemáticos só sabem resolver esses dois tipos de equação quando a equação não cai em nenhum desses dois tipos ele procura reduzir por exemplo nós acabamos de reduzir a equação do segundo grau a equação daquele tipo ali a outra é da do tipo 1 que é o tipo que os os babilônios consideravam achar dois números conhecendo a soma e o produto mas é importante a gente saber o seguinte o seguinte a gente irá a gente irá a gente irá porque o o Se alfabetos são as raízes do trinômio, então esse trinômio se escreve como A, que é o coeficiente do x2, vezes x menos alfa, vezes x menos beta. Esse é o que chamava a forma fatorada. Essa forma fatorada tem uma aplicação muito interessante, que só para não deixar de criticar o nosso livro, porque a cada duas palavras que eu digo, uma é uma crítica aos livros que a gente usa, eu digo o seguinte, essa forma fatorada é extremamente eficiente para você estudar o sinal do trinômio. Mas os livros fazem um rolo danado, escrevem esse sinal do trinômio em sei lá quantas páginas. É só observar o seguinte, se você tem x maior do que A e x maior do que beta, que você tem as duas raízes, digamos que isso aqui sejam alfa e beta. Vamos supor que as duas raízes sejam distintas inicialmente, depois consideram o caso das raízes serem iguais. Bom, de cara, se as raízes forem iguais, esse aqui tem sempre o sinal de A, porque esse aqui vai ser um quadrado perfeito, vai ter sempre o sinal de A. Então, esse caso das raízes iguais não interessa. Então, se as raízes são diferentes, se o x está entre as raízes, então, se o x está entre as raízes, uma dessas diferenças é positiva e a outra é negativa. Então, o produto é negativo, então o trinômio tem o sinal contrário, o sinal de A. Se o x estiver entre as raízes, tem o sinal de A, porque se o x está entre as raízes, não, desculpe, tem o sinal contrário ao sinal de A. Porque se o x está entre as raízes, é maior do que uma e menor do que a outra. Então, esse fator aqui é positivo e esse aqui é negativo. O contrário ao sinal de A. Se o x está fora do intervalo das raízes, então, tem o mesmo sinal de A. Então, é tão simples ver isso. Tão simples. É só olhar a forma fatorada. Se o x está entre as raízes, o sinal é contrário, porque você tem um produto de dois fatores de sinais opostos. Se o x está entre as raízes, significa que ele é maior do que uma e menor do que a outra. Então, essa diferença, uma é positiva, outra é negativa. Estou multiplicando aqui, dá negativo ao sinal contrário. Agora, se o x está fora das raízes, se o x estiver aqui, se o x está fora do intervalo das raízes, então, o trinômio tem o mesmo sinal de A. Para dizer isso, os livros fazem um rolo danado. É tão simples dizer. Se o x está entre as raízes, o trinômio tem o mesmo sinal contrário de A. Se o x está fora do intervalo das raízes, o mesmo sinal de A. Pronto, está bom. Isso pode ser dito em quatro linhas, os livros fazem um rolo infernal, e isso tudo resulta imediatamente daqui, da forma fatorada. E a forma fatorada? Como é que a gente vê? A forma fatorada é fácil. Vamos considerar primeiro o caso em que A é igual a 1, porque todo caso pode ser reduzido a esse, que tudo é multiplicar por A ou dividir por A. Vamos considerar esse caso aqui. x2 mais px mais q é igual a zero. Então, se alfa sendo raiz, então significa que alfa é 2 mais p alfa mais q é igual a zero. Vamos dizer isso aqui. x2 não é equação. Vamos estudar o sinal do trinômio. Então, isso aqui tem nada a ver com a equação por enquanto. Se alfa é uma raiz, raiz da equação do segundo grau correspondente, então alfa é 2 mais p alfa mais q é igual a zero. De modo que um x2 mais px mais q é a mesma coisa que x2 mais px mais q menos alfa 2 mais p alfa mais q, porque eu estou subterrindo zero. Então, isso aqui fica x2 menos alfa 2 mais px menos alfa e o que desaparece? Então, isso aqui fica pedindo para fatorar. Por favor, me fatorar. Então, eu fatoro. Você pediu. x menos alfa. x mais alfa mais p. Então, o trinômio... O trinômio... Faltou o sinal de mais aqui. O trinômio original se escreve desse modo. Então, se eu chamar de beta igual a menos alfa menos p, menos alfa mais p, Então, isso aqui fica x menos alfa. x menos beta. Então, esse beta é a outra raiz, porque o único jeito de fazer esse produto igual a zero é fazer um dos fatores iguais a zero. O primeiro é alfa, é igual a zero quando x é igual a alfa, o outro só pode ser zero quando x é igual a beta. Então, isso aqui é uma raiz. Ok? Então, isso é o caso do trinômio começar com x2 em vez de a x2. No caso geral, você põe o A em evidência e fica dividido por A, mas dá a mesma coisa. O resultado é exatamente o mesmo. No capítulo correspondente a essa coisa de equação de segundo grau, tem uns problemas de máximos e mínimos que são interessantes e que eu aconselho vocês a olhar, mas não vai dar tempo de a gente ver agora. Está na hora, o Wagner chegou e ele está olhando assim com a cara, você está passando da hora, cara. E eu obedeço muito a ele. Tudo que ele manda, eu faço. Eu não sou maluco. Bom, então eu vou ficar por aqui. Os problemas de máximos e mínimos são resolvidos olhando para essa fórmula aqui. Cadê a fórmula? É isso aqui. Que é chamada forma canônica, que é realmente uma forma abençoada, porque você olhando para ela, você enxerga a variação do trinômio. O trinômio... O X varia de que forma varia o trinômio. Então eu já falei várias vezes, né, que quando esse... Se A é positivo, esse fator aqui é positivo, essa parcela é positiva, que assume o menor valor quando é X igual a M, que então vai dar zero, então K é o mínimo. Se A é positivo, K é o mínimo, o valor mínimo do trinômio. E não tem máximo, evidente. Quando A é negativo, isso aqui é o valor máximo, de modo que no caso do A positivo, o gráfico é esse e o outro gráfico é esse. Eu só... Falta um minuto ainda, de acordo com o meu relógio, queria dizer o seguinte. Alguns anos atrás, eu escrevi um artigo para a revista do professor de matemática e depois eu coloquei naquele meu livro Matemática e Ensino, o artigo que se chama Equação do Segundo Grau. Então você diz, poxa, um cara dessa idade vai ter que ter coragem e descrever um artigo sobre a equação do segundo grau. Mas nesse artigo, eu lanço uma maneira de olhar para a equação do segundo grau que é a maneira que remonta aos nossos amigos da Mesopotâmia. Para eles, não existia equação do segundo grau. Não existia equação, existia o problema, achar dois números com a incendiação e o produto. E então, olhando a equação do segundo grau sob essa forma, achar dois números cuja soma é S e o produto é P, quer dizer, a equação é X2 menos SX mais P igual a zero. Então é o seguinte, é, se eu olhar, os números são X e Y, dois números cuja soma satisfaz essa equação. Dois números cuja soma é S, por exemplo, todos os pares de números, estou me referindo ao plano em coordenadas cartesianas, X e Y são as coordenadas de um ponto no plano. então, isso aqui é S, essa minha figura está péssima, porque esse S daqui é menor do que esse S de lá, mas devia ser igual. Então essa é a reta X mais Y igual a S, quer dizer, o conjunto de todos os pares X e Y são tais que X mais Y igual a S. Isso aqui é S zero e isso aqui é zero S. e o conjunto dos números tal que X e Y igual a P é o que se chama uma hipérbole. Uma hipérbole extremamente simples que é chamada hipérbole equilátero. Então, quer dizer, o gráfico de X e Y igual a P é isso aqui. Então a equação X mais Y igual a S e X vezes Y igual a P. Então a solução da equação são esses dois pontos aqui, X e Y e outro X e Y são os pontos em que a soma é o mesmo tempo igual a S e o produto igual a P. Então essas são essas duas soluções. Então esse artigo é estudar a equação do segundo grau sob esse ponto de vista. Inclusive tem uma forma de você achar valores aproximados de X e Y que é uma forma devida a Nicolau Bernoulli. que eu lembro de uma família todo mundo já ouviu falar na família Bernoulli. Teve 13 matemáticos em gerações seguidas. Fantásticos eles. Um foi professor Johan Bernoulli foi professor do Euler. Os outros dois Nicolau e quem é o outro? Nicolau e dois irmãos filhos dele foram para o colega do Euler na Rússia na Academia de Ciências de São Petersburgo. Muito bem. Então vocês têm uns exercícios para fazer hoje de tarde. Não prestem muita atenção no que o Wagner vai dizer não. Pense só nos exercícios que vocês vão fazer. vamos caminhando que eu vou lá.